O auditório da Faculdade de Ciências Médicas lotou na manhã de 6 de novembro, quando o ex-ministro e diplomata Rubens Recupero proferiu uma conferência sobre a crise nas relações internacionais. O evento é parte do ciclo A Crise Brasileira, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados da Unicamp. Ele está preocupado com vários aspectos, com a questão das relações internacionais, como isso afeta a economia, como isso afeta o país de uma maneira geral e naturalmente a própria universidade. Então é um diplomata conhecido, um ex-ministro, é sempre uma satisfação receber gente importante aqui e ter a possibilidade de discutir, conversar, oxigenar as ideias. Na palestra, ele abordou o sistema internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial e a tendência de retrocesso à era da afirmação de interesses nacionalistas de grandes potências, como ocorria antes de 1914. Também falou sobre a competição estratégica entre Estados Unidos e China. E como fica a América Latina e mais especificamente o Brasil nesse contexto? A crise que nós estamos passando, ela já é uma crise de 5, 6 anos. Ela data talvez do segundo governo da Dilma Rousseff e desde então ela passou por várias fases, mas ela nunca foi embora. Ela continua aí, tanto isso é verdade, que nós continuamos com mais de 12 milhões de desempregados, uma economia que não consegue crescer, com um grau muito alto de polarização política, de radicalização, então não se pode dizer que o Brasil vive uma situação normal. Para Recupero, uma política externa de êxito é conseguir captar a complexidade das relações globais, inserir nelas um projeto adequado para o país. Não é o caso do Brasil atualmente, que ao contrário, roupe com uma tradição diplomática de décadas. Não há registro na história brasileira de um governo que tenha tido uma política externa tão ideológica como essa. Quando ele diz que não tem viés ideológico, provavelmente é porque ele pensa, como muita gente pensa em termos populares, que ideologia é sinônimo de esquerda, quando não é verdade. Há ideologias de todas as colorações, inclusive ideologias de extrema-direita. A dele é de extrema-direita e ela é que inspira boa parte da ação dele. Como eu disse, não digo nas áreas técnicas, que são mais imunes a isso, mas nas áreas que têm um conteúdo maior de ideias, aí não há dúvida que o conteúdo ideológico é muito forte. A respeito de questões ambientais, Recupero aponta o isolamento do Brasil em relação à agenda mundial, mesmo tendo enfrentado três graves crises nos últimos dez meses. O rompimento da barragem de Brumadinho, queimadas na Amazônia e as manchas de óleo na costa nordestina. Poucos países no mundo têm posições tão extremas de querer negar a evidência do aquecimento global, como é o caso da política brasileira. Isso com consequências graves a começar pelo Brasil mesmo. A moderação de todos os debates do ciclo é feita pelo jornalista Paulo Marcon. Ele também faz críticas sobre rumos da política externa brasileira. A atitude do atual governo é a de que é possível fazer mudanças drásticas e radicais da noite para o dia, porque mudou o governo. Não é assim que a diplomacia deveria agir. A discussão que eu acho que tem que se colocar é se é possível que isso cause efeitos imediatos nas relações do Brasil com os outros países. A experiência do ex-ministro Recupero é muito valiosa no sentido de refletir sobre isso e mostrar para o público hoje quais são as possibilidades de que essas mudanças causem impacto na economia, na sociedade brasileira imediatamente, ou se isso é só uma chuva de verão.